Vou apresentar para vocês uma análise que a gente tem feito do dólar. Nós estamos baixistas no dólar, a gente acha que vai ter uma queda significativa e hoje essa nossa análise foi corroborada por uma indicação bastante significativa de alta na Bolsa de Valores de São Paulo. Como se sabe, quando a Bovespa sobe, geralmente o dólar cai. Então eu vou rapidamente mostrar o gráfico do dólar que eu tenho aqui no meu terminal, em foque, e mostrar para vocês por que a gente está achando que o dólar vai cair. Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero mostrar então esse gráfico do dólar. Eu estou falando do dólar comercial, ele começa aqui em 1999. Essa alta foi alta em função da desvalorização da moeda, que aconteceu no pré-plano real. Aí a gente tem toda essa alta aqui, culminando com essa alta em 2001, depois dessa alta em 2002, que é quando o mercado ficou com medo da eleição do presidente Lula. Aí entra o ciclo do presidente Lula, em que a Bolsa sobe e o dólar cai. Até 2008, quando a gente teve o subprime, quando então a gente tem essa alta, e depois a baixa com a volta das ações subindo. E a partir de 2011, então, começa de novo uma alta do dólar. Quando nós fizemos esses dois fundos aqui, a gente considera isso em análise técnica como um processo que chama-se fundo duplo. E quando isso acontece, a gente pega essa amplitude e projeta para cima. E isso veio dar aqui em 3,90, o mercado chegou um pouco acima disso, ele foi a 4,25 aproximadamente, em 2015. Agora eu vou dar um zoom e vou mostrar só esse processo de alta para vocês. E mostrar que nós estamos numa tendência de alta, que é definida por essa reta aqui. E nessa tendência de alta, nós tivemos um movimento que foi de 2014 até o início desse ano, de 2016, que foi delimitado por essa reta. Então, esse movimento foi rompido. Essa tendência de alta foi revertida. E nós, então, vimos acontecer no topo desse movimento, vou dar mais um zoom aqui agora, uma outra formação em que o mercado deixou dois topos no mesmo nível e depois rompeu esse fundo aqui. Então, a gente qualifica isso como um topo duplo. E quando a gente faz, quando a gente presencia um topo duplo, assim como no fundo duplo, a gente projeta essa amplitude para baixo e fazendo isso, a gente vem dar exatamente nesse nível aqui do topo de março de 2015, que é 3,30 e é para lá que nós, então, achamos que o dólar está indo. No curto prazo, a gente vê uma formação, depois do mercado ter rompido essa reta, a gente vê uma formação de acumulação, de continuação do movimento. Ela tem nome, essa formação. Nós, analistas técnicos, chamamos de triângulo descendente. Ela dá continuidade ao movimento que a precedeu. E foi isso que aconteceu. Os preços romperam aqui esse suporte que estava aí entre 3,50 e 3,60. Depois, os preços fizeram o que nós entendemos ser apenas um pullback, ou um movimento de retorno para esse nível. E agora, tendo encontrado resistência, nós entendemos que os preços estão prontos aí para romper esse suporte que foi encontrado o mínimo dessa queda. Foi no dia 14 de abril, a 3,45 e 70. Então, nós achamos que o mercado está vindo romper esse nível e caminhando, então, para o seu próximo objetivo de baixa, a 3,30. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado da nossa análise. Até uma próxima publicação aqui no canal com o Stop. Boa noite.